Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no canal da Elea Cidade. Chovendo bastante aqui na minha região, inclusive eu resolvi aqui abrir a janela do estúdio para que vocês ouçam aí o barulho da chuva caindo aí sobre o telhado. Mas hoje eu queria ensinar para vocês aqui uma fórmula matemática que permite converter capacitância em microfarad para kVa reativo, ou seja, KVAR e vice-versa. Essa fórmula é muito útil para você que deseja fazer associações de capacitores comuns para correção de fator e potência, de repente você aí não tem um instrumento e através da fórmula matemática você consegue fazer essa conversão de microfarad para kVa reativo e vice-versa. De repente você tem aí uma célula capacitiva monofásica ou trifásica e deseja saber quantos microfarads equivale o capacitor e essa fórmula também vai permitir fazer essa conversão. Ok pessoal, a gente vai começar então a fazer aqui essa conversão. Antes, porém, a gente vai fazer a medição desse capacitor aí de 16 microfarad e eu queria mostrar para vocês que realmente trata-se de um capacitor de 16 micro. Portanto, a gente faz a medição desse cara agora, né? Tá aí, 16.0203 dentro da tolerância aí de 5% do capacitor. Então, trata-se realmente de um capacitor de 16 micro e o que a gente vai fazer agora é converter microfarad em KVR com o auxílio aqui dessa calculadora científica. Você pode utilizar aí uma calculadora comum, tá? Primeiro a gente faz com a científica. Se você não tem uma científica, você pode baixar isso aqui, a RealCalc no seu Android. Mas se você não tiver, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente ensina já já também como fazer aí só utilizando aí a álgebra da sua calculadora convencional comum, tá? Por definição, a fórmula para fazer essa conversão é a seguinte. KVR é igual ao capacitor em microfarad vezes a frequência da rede vezes 2π vezes a tensão da rede ao quadrado. Então, como nós temos aqui 16 microfarad e micro é uma potência de 10 elevado a menos 6, nós temos, então, que elevar 16 a essa potência aqui, tá? Vezes 60, que é a frequência da rede, tá? Vezes 2π, como se sabe, 1π é 3.14, então 2π serão 6.28, vezes a tensão da rede ao quadrado. 220 ao quadrado, fecha parênteses, igual. Como trata-se de uma conversão para KVR e K corresponde a 1.000, eu preciso dividir isso aqui por 1.000, né? Portanto, um capacitor como esse aqui de 16 microfarad equivale a 0.29 KVR. Mas, se você, de repente, não tem uma calculadora gráfica ou científica, não tem problema algum, você pode fazer aí com a sua calculadora comum, que é o que a gente vai ensinar agora, tá? Primeiramente, a gente vai multiplicar a tensão por ela mesma, 220 vezes 220, vezes 16 microfares do capacitor, eu coloco apenas 16, vezes 60 da frequência, vezes 6.28, que corresponde aí a 2π. Como a gente não tem a função de potência na calculadora, eu vou dividir tudo isso aqui por 1 milhão, tá? Dividido por 1 milhão. Deu esse valor aí, e agora eu divido isso aí por 1.000, porque a gente está convertendo para K, e K é 1.000. Dividido por 1.000. Veja que o resultado deu exatamente igual ao anterior, feito aí na calculadora científica. 0.29 KVR. Então, pessoal, a gente chegou aqui ao momento mais esperado do nosso vídeo, que é justamente como converter KV-A reativo ou KVR em capacitância em microfarad. Nós temos aqui uma célula capacitiva trifásica de 10 KVR em 380 volts, só que configurada aí é em triângulo. Se tivesse em estrela, a tensão que seria aplicada aí entre os terminais seria justamente de 657.4 volts, tá? Então, recomendo que para esse cálculo você utilize realmente aí uma calculadora científica ou uma calculadora gráfica aqui como essa, porque trata-se de uma equação aqui que depende realmente de uma calculadora científica, tá? Então, vamos lá. A fórmula é a seguinte. Capacitor é igual a KVR dividido pela frequência da rede vezes 2π vezes a tensão ao quadrado. Então, nós temos aqui que 10 KVR é 10 elevado à terceira potência, né? 10.000. Dividido por, abre o primeiro parênteses, 60 Hz vezes 2π, que é 6.28 vezes a tensão do capacitor na configuração estrela, no caso aqui, 657.4 ao quadrado, fecha o parênteses, fecha novamente, igual e a gente obteve aqui 6.1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a gente aplica aqui a função engenharia e obtemos exatamente 61.4 vezes 10 elevado a menos 6, que equivale a exatamente 61 microfarad, que é um valor extremamente parecido com o valor que você tem aqui na célula capacitiva trifásica. Eu vou colocar aqui para vocês verem. O fabricante está dizendo que eu tenho 3 capacitores e 61.2 microfarad. O cálculo chegou ali a 61.4, mas isso aí é devido aos arredondamentos que a gente não precisou lá, tá? Pessoal, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo, mas antes eu queria deixar aqui uma oportunidade para vocês. Eu tenho aqui sobre essa mesa 4 unidades capacitivas trifásicas, que são capacitores dedicados para correção de fator de potência, de 60 kVR, sendo 2 unidades de 10 e 2 de 20. As células são da WEG, novas, jamais utilizadas, e estão à venda por um preço bastante especial. Se você se interessar, vou deixar o e-mail aqui. Se você quiser saber maiores informações sobre os capacitores, basta me mandar o e-mail, tá? Que a gente fala sobre as células. Isso aqui dá para corrigir o fator de potência aí de uma instalação industrial de 300 a 500 kW de potência instalada. Isso aqui acabou sobrando aí de um projeto que eu fiz, um banco de capacitores automático. Fiz um grande banco, projeitei e construí. Isso aqui acabou sobrando tudo novo com nota fiscal, jamais utilizado. E você pode utilizar aí nas tensões de 220 a 380. Sendo que em 380, as quatro células dão 60 kVRs, e em 220 darão cerca aí de 24 kVRs, tá? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado aí do nosso bate-papo de hoje. Se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da eletricidade. e até o nosso próximo encontro aqui no canal da eletricidade. E aí